Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à APDC a oportunidade de estarmos aqui neste Live Talk. O meu nome é Cláudia Gouveia, sou a responsável, acho, pelo setor público e tenho a ter aqui hoje comigo o Engenheiro Zé Pedro Neto, que é Diretor dos Serviços de Aumento do Território, da Direção-Geral do Território. Zé Pedro, antes de mais, muito obrigada pela sua presença aqui. E hoje, sendo o tema do Congresso a Disrupção, gostaria de lhe perguntar, é uma pergunta que é óbvia, como é que vê a DGT, como é que a DGT se vê, e se é disruptiva ou não. Antes de mais, também agradecer o convite ao SAC Portugal para estarmos aqui presentes. A Direção-Geral do Território, naturalmente, considera-se disruptiva, até porque tem que o ser para prestar cada vez mais o melhor serviço público. E, portanto, tem essa obrigação de o ser nos tempos que correm com tudo o que está associado. Tudo o que tem a ver com a produção de dados, com a governação dos dados, com as formas e ferramentas de disponibilização de informação e da criação de valor e conhecimento para a sociedade e cidadãos em geral, precisamos de o ser para podermos continuar a exercer a nossa missão. Nós lidamos, essencialmente, com informação geográfica, associada à cartografia, topográfica, temática, do cadastro, da estrutura perdial, do ordenamento do território e, portanto, tudo o que nós temos associados trata-se com três simples atributos, que é o X, o Y e o Z. E é o poder da localização. E, portanto, o poder da localização está cada vez mais presente em tudo aquilo que nós fazemos e na criação de valor para mais variados setores, desde o ambiente, a área da indústria, economia, banca, seguradoras, enfim, todos os domínios. Nós tentamos ser disruptivos também pela forma como nós tentamos que os restantes entidades da administração pública disponibilizam dados. Portanto, a forma como nos disponibilizam, nós defendemos a política de dados abertos, digital, sem custos. É isso que nós pretendemos que seja praticado a nível da informação geográfica e, por isso, temos esse objetivo e praticamos-o também nas nossas atividades e nos nossos projetos. Nós acreditamos que a interoperabilidade com o modelo é uma vantagem e a transparência como uma finalidade relativamente à disponibilização da informação para os cidadãos. Como é que nós podemos comprovar a questão dos projetos disruptivos ou não? Nós temos domínios em que já estamos a ser de alguma forma disruptivos. Temos um projeto que é o sistema de monitorização da ocupação do solo. É um projeto inovador que utiliza inteligência artificial e muita temática associada e conhecimento associado à informação disponibilizada por satélites e capturada por satélites. E, portanto, tem a ver com a forma como nós usamos o solo, compreender. E, portanto, é já um projeto que é inovador e disruptivo também da sua forma, porque já envolve a administração pública, envolve o sistema científico e tecnológico nacional, o setor privado e o cidadão. E, portanto, tem como objetivo essencial criar produtos que estejam adaptados aos utilizadores. E, portanto, é um projeto que nós consideramos que é muito útil. Já dá uma forma de disruptivo porque utiliza todas as técnicas úteis, as técnicas que existem na área da ciência dos satélites, da inteligência artificial, processos de machine learning, deep learning, enfim. Tudo isso que é necessário é importante do ponto de vista daquilo que é a criação de maior valor e cada vez maior valor para o cidadão e para as empresas. Por outro lado, temos outros projetos, como é o caso do ITL-IGT, que, portanto, significa inteligência e instrumentos de gestão territorial. Trata-se de saber exatamente onde, quando, quais são os direitos, de vez as restrições que impendem sobre o território. Nós já temos muita informação associada à componente dos mapas em si. São dados que já estão estruturados, que nós já temos bastante conhecimento. Já podemos disponibilizar às pessoas informação sobre a localização dos mesmos e a qualificação, ou seja, se é um solo urbano, se é um solo rústico. Mas estamos atualmente alojados em cima, estamos sentados em cima de um anancial de dados não estruturados relativo aos regulamentos dos planos de diretores municipais, dos planos de pormenor e planos de urbanização. E, portanto, temos aqui uma área em que também consideramos que podemos ser disruptivos. E estamos a criar este processo e este projeto e acreditamos que soluções que o SAS disponibiliza, portanto, são importantes para nós recolhermos, para também fazermos investigação e modularmos e estruturarmos essa informação que não está estruturada e organizada e que permita, efetivamente, nós sabermos exatamente o que é que pode ser feito, onde pode ser feito. Isso pode ser feito com regras ou condicionamentos associados e, portanto, responder a perguntas essenciais de que o que é, como é que podemos fazer no território. E acha que esta tecnologia em organismos do Estado e, em particular, a ADGT, traz desafios ou vantagens? Sim, traz, sem dúvida, muitos desafios, mas também um conjunto enorme de vantagens. Começando, se calhar, pelas vantagens, o facto da computação e a rapidez da computação e da utilização de um conjunto de dados de enorme valor, podê-lo cruzar, integrar, tudo aquilo que está associado à inteligência artificial, àquilo que já falei há bocadinho do machine learning, do deep learning, as capacidades que nós temos, tudo isto são vantagens evidentes. Agora, simultaneamente, há um conjunto de desafios esmagadores, designadamente a entidades da administração pública, porque colocamos em cima de nós um conjunto de desafios associados à nossa estrutura, à nossa organização, à forma como estamos organizados e aos nossos recursos. Há uma pressão enorme pela utilização da informação geográfica, há uma pressão enorme associada também à questão dos talentos que podem utilizar e podem fomentar essa utilização. Nós, atualmente, vivemos uma era em que o investimento nunca foi tão grande, temos a questão do PRTR e a questão do Portugal 2030 e, portanto, há muitas solicitações e os requisitos são escasos. E são escasos com capacidades de utilização de tudo isto, ou seja, há áreas como a cibersegurança, a proteção de dados pessoais, a gestão de infraestruturas, a engenharia, a geomática, a ciência dos dados. Tudo isto são áreas muito específicas e que não há recursos suficientes para poder utilizar. E, portanto, isso já acontece no setor privado e, naturalmente, no setor público também. Portanto, isto cria aqui um conjunto de constrangimentos que são, normalmente, resolúveis ou são resolvidos através da externalização de serviços. Mas, sem prejuízo dessa externalização, é necessário e é muito importante nós também continuarmos a ter a capacidade de gerir e de continuar a acompanhar todos os processos que externalizamos e, portanto, daí ser também um desafio e uma oportunidade. Uma oportunidade também para podermos capacitar os nossos recursos e formá-los, uma vez que tem uma grande experiência do ponto de vista dos negócios em si, mas a componente tecnológica é algo que está um bocadinho mais atrás e que pode ser mitigado desta forma. E de que forma é que estas tecnologias podem beneficiar a DGT e, em última instância, o Cidadão, não é? Sim. Vejamos, nós temos, por um lado, uma massificação da utilização da informação geográfica e o crescimento da forma como ela é recolhida. Temos também todas as vantagens que estão associadas à utilização de todas estas ferramentas que são muito úteis do ponto de vista da exigência daquilo que é a criação de valor e de respostas novas nas mais variadas áreas. Tudo isto tem também um outro efeito perverso. As fontes de informação são cada vez mais difusas e, portanto, nós temos a necessidade de assegurar a credibilidade da informação que estamos a disponibilizar. A informação cada vez é mais crítica aos dados, a qualidade dos mesmos e, portanto, é muito importante termos essa situação. Portanto, é evidente que tiramos vantagens de tudo isto. A grande questão e o grande desafio que está aqui associado é começar a utilizar toda esta tecnologia para outras áreas que é possível fazer cruzamento de informação muito mais rapidamente, com uma forma mais fiável. Temos as questões do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas, do envelhecimento da população, da prestação de serviços de interesse geral, como é o caso da saúde, da educação, de respostas sociais. Tivemos o caso da pandemia e que ficou comprovado que a utilização da informação geoespacial é muito útil para podermos ajudar à tomada de decisão, seja olhando para trás, seja também antevendo aquilo que vai acontecer. E, portanto, mais uma vez, soluções como o SAC disponibiliza de analítica, de forecasting, de prediction, são muito úteis e vantagens inestimáveis, não só para a Direção-Geral do Território, para a sociedade em geral e também para o cidadão em particular. Zé Pedro, o nosso tempo acho que acabou. Deixe-me agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nestas conversas. Agradecer também à PDC a oportunidade de nos dar aqui e, obviamente, também agradecer a todos que nos estão a ver e desejar o resto de bom dia e um excelente congresso.